Dentro do processo comercial, marketing, comercial 1, comercial 2, a gente tem a fase da venda que é ali no comercial 1. No comercial 2 também tem a venda. E dentro da venda tem algumas perguntas, porque guarda uma coisa, vender não é você convencer o outro, é você fazer com que o outro se convença, é diferente. Então, existem algumas perguntas que são cruciais na hora da venda. E eu separei cinco perguntas, as cinco melhores perguntas para você vender serviços ali na hora da venda, dentro do processo comercial como um todo. Então, vamos lá. Eu até anotei aqui para não esquecer nenhuma delas e falar exatamente na ordem. A primeira pergunta é, quando você vende um serviço, na verdade, você vai resolver alguma questão, algum desafio que o seu futuro cliente está tendo. Então, uma das perguntas é, o que aconteceria se você não resolvesse isso? O que aconteceria se você não resolvesse isso? Ou seja, você está com muita dor de cabeça. O que aconteceria se você não conseguisse resolver isso? Como é que isso ia prejudicar a sua vida? Sua produtividade? Seu humor? Você está com um vazamento na sua casa. Tá, mas você está achando caro, ok? Mas, vem cá. Eu falo o seguinte, acho que caro é você não resolver isso, né? O que aconteceria se você demorasse aí mais um dia para resolver isso? Dois dias para resolver isso? O que aconteceria? Ou seja, o que aconteceria se você não resolvesse isso? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Eu adoro essa pergunta aqui. Adoro. Você gostaria de ajuda profissional? Por que essa pergunta é tão importante? Porque uma coisa é ajuda. Você quer ajuda? Você quer que eu te ajude? Outra coisa é, você quer ajuda profissional para isso? Ajuda de um profissional, né? Ajuda profissional? Ajuda de alguém que sabe o que está fazendo? Você gostaria de ajuda profissional para você resolver essa questão? Porque não é uma questão simples. Você não vai pegar qualquer ajuda? Ajuda de um amador? Você gostaria de ajuda profissional para resolver isso? E a pessoa geralmente fala sim. Junto com essa pergunta, tem uma outra pergunta que eu gosto muito. Como eu sou uma autoridade, né? Para a pessoa que eu estou falando, ela me conhece geralmente. Eu pergunto, você gostaria da minha ajuda? Ajuda profissional? Da minha ajuda para resolver isso? Para te ajudar nessa questão? Geralmente a pessoa fala sim. Eu adoraria, Conrado. Eu adoraria que você me ajudasse. Ou seja, ela está dando um consentimento. Ela está falando, eu quero comprar. Ela pode não ter o dinheiro, mas ela quer ajuda. Ela precisa da ajuda. Então, para você vender, uma das coisas é você vender o produto. O produto, o serviço. O serviço é assim, é sensato. Mas o produto ou o serviço é uma ajuda para resolver um problema. Então, eu gosto muito de perguntar, Você gostaria de ajuda para resolver esse problema? Ajuda profissional? A minha ajuda para resolver esse problema? A minha ajuda do meu time para resolver? Você gostaria, você que está assistindo aqui, Você gostaria da minha ajuda profissional para implementar processos comerciais na sua empresa? Você não tem um problema de vendas, você tem um problema de processo de vendas. Se você implementar o processo e organizar a sua empresa, você vai ver como é que a sua vida vai ficar mais fácil. Você vai vender mais. Você gostaria que eu te ajudasse nisso? Minha ajuda profissional para te ajudar a implementar processo comercial na sua empresa? Eu adoro essa pergunta. A pergunta que geralmente a pessoa fala assim, eu gostaria de ajuda. Essa coisa do precisar de ajuda, eu preciso de ajuda para resolver isso. Eu adoro. Terceira pergunta. Essa pergunta é a pergunta clássica ao longo do processo comercial inteiro, Ou da venda, especificamente, ao longo da venda, Você vai fazer a seguinte pergunta. Quando você estiver apresentando o produto, falando dos benefícios, Faz sentido para você? Eu adoro essa pergunta. Eu faço ela demais, demais, demais. Faz sentido para você? Faz sentido? Olha, eu estou te explicando isso aqui. Nosso processo comercial tem acompanhamento, Você vai ter reuniões individuais com um especialista, Ele vai pegar na tua mão, Ele vai implementar o processo junto com você, com o seu time. Está fazendo sentido isso para você? Eu adoro isso. Porque a pessoa fala, tá, está fazendo sentido. Sim, está fazendo sentido, sim. E no início do processo, geralmente, eu pergunto o seguinte, Olha, se fizer sentido para você, no início da venda, né? Se fizer sentido para você, no final, a gente já faz a sua inscrição. Tudo bem? Tudo bem. Ou seja, se eu pergunto, está fazendo sentido? Está. Está fazendo sentido? Está. Está fazendo sentido? Está, está fazendo sentido. Chega no final, fez sentido para você? Fez. Fez sentido para mim. Ótimo. Então, cabe no seu orçamento? Cabe. É, então, vou te mandar o link para você fazer a inscrição. Ótimo, é isso. Porque o tempo todo, você está colocando o termômetro na venda. Colocando para ver se o lead ainda está gostando, está fazendo sentido, está legal, a venda está aquecida. O lead está interessado. A pessoa está aqui, nossa, que legal. Tem isso também? Nossa, não sabia. Aham, caramba, é mesmo? Olha a demonstração de interesse. E algumas vezes a pessoa fica, ok, você tem que perguntar, está fazendo sentido isso para você? Está, está fazendo sentido. Ah, que bom. Isso aqui, fez sentido? Fez, fez sentido. Então, faz sentido para você isso? Eu adoro essa pergunta. Quarta pergunta. Me fala um negócio. Por que é importante para você resolver essa questão? Tá, você está com um problema de processo comercial. Por que é importante para você ter processo comercial na sua empresa? Eu gosto muito de... Tem um cara que eu gosto muito chamado Jeremy Miner. Jeremy Miner. Que ele fala muito de tonalidade de voz, né? Então, eu gosto muito quando ele fala do tom confuso. Que é aquele tom assim... Mas me fala um negócio. Por que é tão importante para você ter um processo comercial na empresa? Por que é importante para você? Olha aí, esse tom confuso, né? Esse tom de... Eu não estou entendendo direito. Quer ver uma outra pergunta de tom confuso também? Tá, mas você me falou que você já está vendendo bem. Por que então que você quer contratar a gente? Me fala. Não entendi. Olha que coisa linda isso. Porque você extrai da pessoa o problema que ela está enfrentando. Desafio dela. Mas por que é importante para você ter processo comercial? A pessoa vai falar. Cara, por que? Nossa. A gente vende. Mas é uma bagunça. Nossa. Que estresse. Aí tem meses que não vende, a gente não sabe por quê. Tem meses que vende, a gente também não sabe. A pessoa vai te responder por que é importante, no caso, no meu caso aqui, ter processos comerciais, implantar processos comerciais na empresa. Por que é importante? Ela vai te responder isso. Mas quando ela te responde por que é importante para ela, pegar o meu caso aqui, por que é importante para você ter processos comerciais implantados na sua empresa? Por que é importante ter organização, ter todos os indicadores, ter o controle? Por que é importante isso? Por quê? Quando a pessoa responde isso, ela está respondendo para ela mesma por que é importante te contratar. Ou no caso aqui, me contratar. Não, Conrado, por que aqui, cara, está uma bagunça aqui. A gente vende. A gente vende, mas a gente não sabe nem como que a gente vende. E tem meses que é ruim, que a gente não sabe por que não vendeu. O vendedor bate cabeça, 60% das vendas sou eu que faço. Eu preciso ter processo para fazer o meu time comercial vender também. Eu estou ficando cansado, tenho que entregar, tenho que gerir a empresa. Ele está me falando o tempo todo, por que você é importante na minha vida, Conrado? Por que você é importante na minha vida? Esse que ele está me falando. Por que é importante para você ter isso? Quinta pergunta. Vem cá, você falou, eu entendi, é bem importante, eu entendi. Mas me fala um negócio. Se é tão importante para você, por que você não resolveu ainda? Por que até hoje você está com esse problema? Daí ele vai falar das experiências passadas. Conrado, eu não resolvi porque eu procrastinei. Eu não ligava para isso, mas agora a água já está aqui no nariz. Ou então, eu tentei, Conrado, mas eu contratei um monte de gente ruim. Um monte de gente que falou que ia resolver e não resolveu. Quando ele fala isso é maravilhoso, né? Porque eu sou um dos caras mais antigos do mercado, né? Então eu olho e falo, por que você não me procurou antes, cara? Ah, porque eu não te conheci. Ou então, ah, eu achei você caro. Eu falei, não, caro? Caro foi o que você pagou aí para não ter resultado. Porque você não pagou só em dinheiro, você pagou em tempo. Imagina se você tivesse resolvido isso há 10 anos atrás. Eu estou nesse mercado faz tempo já, cara. Imagina, por que você não me falou comigo? Aí é prato cheio, aí é prato cheio, aí é prato cheio. Porque eu estou muito tempo no mercado, né? Então, quando o cara falou, eu contratei um monte de gente que não me entregou. Uns sobrinhos, é que a gente fala, uns meninos lá que não me entregaram. Eu paguei e não entregou nada. Eu falo, é, cara, foi barato, né? E tem uns que falam, não, nem foi tão barato assim. Então, aí é armadilha, é cilada. É uma cilada binho, né? É uma cilada. Mas, não, foi barato. Então, então. Caro é pagar barato por uma coisa que não é entregue. Isso é caro. Porque não é caro em dinheiro, é caro em tempo. Então, é assim que eu contorno, que eu contorno não, que eu fortaleço o argumento de que, cara, o que é bom é caro mesmo. É caro. Tem uma aula aqui que eu já dei, já que eu falei, de uma das objeções de caro, né? Como eu contorno objeção de caro. Uma das maneiras como eu contorno a objeção de estar caro é, nossa, mas é caro, né? É, é caro. Isso mesmo, é caro, é caro. É verdade. Programa de 200 mil reais. Nossa, é caro? É caro, é caro sim, é caro. Bem caro mesmo. Não é barato não, é caro. É caro. É para ser caro. Sabe por quê? Primeiro porque, de fato, não é para todo mundo. Nem consigo atender todo mundo, não dá. Então, o ticket é alto mesmo, é caro mesmo. E segundo, é porque é o preço da certeza. Porque o preço da dúvida é baratinho. Quando você vai contratar alguém que você... O cara está começando ali na carreira, menino, menino novo. Ali é dúvida. Ali é incerteza. Ali é... Pode ser que dê certo, pode ser que não dê, você vai pagar barato. Porque a certeza é cara. A dúvida é barata. Aqui é caro. Por quê? Porque aqui é certeza. Aqui não é dúvida. Aqui não é dúvida. Percebeu o argumento? Como que eu faço? Então, essas são as cinco perguntas. Você não resolveu isso ainda? Fala, cara, já tentei, mas não consegui. Ou então, eu tentei implementar sozinho, mas não deu. Não é fácil, né? Você está há dez anos na empresa tentando fazer isso. Você não conseguiu até agora? O que você acha que vai conseguir agora? É difícil mesmo. É bom ter uma mão de obra especializada. É bom ter uma ajuda profissional de alguém que já saiba fazer, que já tenha feito isso milhares de vezes. A gente fez isso três mil vezes já. Mais de 80 mil atendimentos. É uma equipe inteira. Uma equipe hoje, né? Tem quase 70 colaboradores. É uma estrutura robusta. Algumas dezenas de milhões por ano que a gente faz. É uma estrutura robusta, bem robusta. Então, é... É uma estrutura cara. Não tem jeito, não tem muito segredo, né? Não tem muito mistério. Entenderam como é que eu faço? Então, isso é que faz com que o cliente pense o seguinte. Caramba, isso é verdade. Eu não resolvi até agora porque eu me meti a contratar a dúvida, ao invés de contratar a certeza. Eu tentei fazer sozinho sem saber fazer. E eu só estou perdendo tempo. Eu estou patinando aqui, perdendo tempo. O tempo é o ativo mais valioso. Cara, eu vou contratar esse cara, o Conrado, porque, meu, primeiro que ele sabe fazer, não tem dúvida com relação a isso, pelos resultados dele, dos clientes, dos milhares de clientes. E segundo, porque eu não quero mais perder tempo. E eu vou ter que pagar o preço. Aquilo que demora muito tempo, geralmente é baratinho ao longo do tempo. Aquilo que resolve mais rápido, geralmente é mais caro ao longo do tempo. Por quê? Porque resolve rápido. Você não quer resolver devagar. Você quer resolver rápido. Então, olha como é que essas perguntas fazem a pessoa refletir sobre aquilo que ela está comprando e o valor do que ela está comprando. O valor percebido. Entende por que o processo comercial aumenta o valor percebido e faz com que aquilo que era caro pareça barato? Vou dar mais uma pergunta aí de bônus. A sexta pergunta, que eu adoro também. No final da apresentação do programa, porque a gente tem alguns programas, quando eu termino, quando um vendedor meu termina de apresentar o programa, a pergunta-chave é Fez sentido para você? Fez, fez sentido, adorei. De tudo o que eu falei, o que mais te chamou a atenção? Essa pergunta eu adoro. Clássica. Adoro. Por quê? Porque depois disso eu vou falar do investimento. Ah, que legal, agora vamos falar de investimento. Aí depois eu vou falar do preço, do investimento que ele tem que fazer. Só que, quando ele fala, aquilo que mais chamou a atenção dele é ele verbalizando, ele lembrando da informação mais positiva. Então, no final da apresentação, ele vai ter uma lembrança positiva e não tudo aquilo que eu falei, foi o que mais chamou a atenção dele para daí engatar no investimento. Então, essa sequência, ela é muito bacana, ela é muito legal. O que mais chamou a atenção? De tudo isso que eu falei, o que mais chamou a sua atenção? Ah, o que mais chamou a atenção foi o treinamento do time comercial, que a gente tem o treinamento do time comercial. Cara, eu preciso de treinamento aqui dos meus vendedores. Eu não sei treinar, eles não são treinados nunca, mas vocês treinam isso, a gente treina time comercial dos nossos clientes. Caramba, eu preciso disso, então. Foi o que mais chamou a atenção dele. E daí, eu falo do investimento. E ele está com aquela lembrança positiva daquilo que mais chamou a atenção dele. Essa é a pergunta de bônus. Essas seis perguntas, elas aumentam o valor percebido da venda, porque do produto, que você está vendendo, ou serviço, porque faz com que a pessoa, ela reflita sobre o próprio problema, por que é tão importante para ela, por que ela não resolveu antes. Ela reflete. Ela fala que está fazendo sentido. Ela reflete, ela afirma, gostei disso, sim, isso faz sentido. Caramba, isso aqui eu adorei, chamou muito a minha atenção. Olha como é que ela está se convencendo de comprar o produto ou o serviço. Ela está se convencendo. Não é você que está convencendo ela. É ela que está se convencendo. Você fez um processo comercial, no meio do processo, ou em algum momento do processo, tem a venda, e em algum momento da venda tem a explicação do produto. O processo é muito maior, tem a venda e tem a explicação do produto. Essas perguntas não são a explicação do produto. São perguntas que fazem ela refletir sobre o valor real do produto ou serviço para ela. Então é isso. Até o nosso próximo vídeo.